O Bebê Moisés O Bebê Moisés tinha anjos que o cuidava. O povo de Deus, os israelitas, viveram na terra do Egito durante muito tempo. O faraó, o rei do Egito, estava com medo deles. Ele achava que os israelitas iriam fazer guerra contra os egípcios. Primeiro, ele fez os israelitas trabalharem muito, como escravos. Ele esperava que assim eles não cresceriam tanto em números. Mas quanto mais eles trabalhavam, mais aumentava o número de pessoas. Finalmente, o cruel rei ordenou aos egípcios que jogassem ao rio todos os bebês dos israelitas e que o deixassem afogar. Uma família encontrou uma maneira de salvar seu bebê. Eles o esconderam em casa. Mas conforme ele crescia, ficaram com medo de alguém o encontrar. Então tiveram um plano. A mãe do bebê pegou juncos da beira do rio e com eles teceu um cestinho. Com cuidado, ela revestiu o cestinho com piche para que ficasse bem fechado e não entrasse água. Então ela colocou seu bebê no cestinho e cobriu o cesto. Ela orava enquanto levava seu bebê dentro do cesto até o rio e o escondia entre os juncos que estava à margem. A irmã mais velha do bebê, Miriam, brincava por perto enquanto observava o cesto no rio. Deus mandou anjos para cuidar do pequeno bebê, enquanto o cesto flutuava gentilmente na água. Dentro de pouco tempo, a filha do rei veio até o rio e na água ela avistou um cesto. Ela mandou que uma de suas servas trouxesse o cesto até ela. Imagine a surpresa que a princesa teve ao abrir o cesto e encontrar um bebê. Ela sentiu dó do bebê e decidiu adotá-lo. E o chamou de Moisés. Miriam correu até a princesa e perguntou, Você quer que eu vá chamar uma das mulheres israelitas para cuidar do seu bebê? Oh sim, faça isso, disse a rainha. Miriam correu para casa o mais rápido que pôde. Ela e sua mãe voltaram até a princesa. A princesa pediu à mãe de Moisés que o cuidasse até que ficasse grande. E então ele iria morar com a princesa no palácio. Moisés havia sido salvo. Agora sua família não precisava se preocupar mais em um soldado jogá-lo no rio. Eles estavam tão agradecidos a Deus por ter atendido suas orações. Seu precioso bebê estava salvo. Deus também cuida de você, assim como cuidou de Moisés. Seu anjo está com você todo o tempo e te mantém a salvo, mesmo quando você não sabe que está em perigo. Deus ama você e nunca te deixará sozinho. Amém. Amém.